esse ano em R$ 157,00. Então, a defesa você faz a pregação de um avião. A defesa não é o que a defesa dupla. Não é o que a defesa do que a defesa não é o que a defesa. Não é o que a defesa do que a defesa não é o que a defesa. A defesa de um avião depois de uma defesa. Quando estacionar o veículo sobre as pistas de rolamento das estradas, o condutor será punido com Questão 3 de 30 Clear multa, apenas dão remoção do veículo e multa, sua resposta Clear apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e multa Clear cassação da Carteira Nacional de Habilitação Correta O sistema que mantém a temperatura do motor sempre em condições de funcionamento chama-se Clear alimentação, Clear elétrico, dan arrefecimento, sua resposta, Clear inflamação Questão 4 de 30 Correta A placa abaixo significa Clear altura máxima permitida, Clear largura mínima permitida, Clear peso máximo permitido, dan altura limitada, sua resposta Questão 5 de 30 Correta Afastar os curiosos, desligar o motor do veículo envolvido e orientar para que não fumem no local é uma ação do socorrista no caso de Clear atropelamento dan derramamento de combustível, sua resposta Clear obstáculo na pista Clear cabos de eletricidade caindo no local Questão 6 de 30 Correta A placa abaixo significa Dan ponte estreita Sua resposta Clear pista estreita Clear sentido obrigatório Clear passagem de apenas um veículo Questão 7 de 30 Incorreta A placa abaixo significa Questão 8 de 30 Clear ultrapassar os pedestres pela esquerda Sua resposta Dan pedestre Ande pela esquerda Clear pedestre Ultrapasse sempre pela esquerda Clear atenção Pedestre circulando pela esquerda Correta Se o candidato à habilitação for reprovado no exame de direção veicular, ele só poderá realizar novo exame após Dan a qualquer tempo, não é necessário esperar nenhum prazo Sua resposta Clear 14 dias da divulgação do resultado Clear 15 dias da divulgação do resultado Clear 8 dias da divulgação do resultado Questão 9 de 30 Incorreta O dever de dar prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente em cumbi Clear ao sistema nacional de trânsito Clear ao CONTRAN Sua resposta Clear ao DETRAN Questão 10 de 30 Dan aos órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao sistema nacional de trânsito Correta A diazina é um gás expelido pelos motores movidos a Clear eletricidade, Clear gasolina, Clear álcool, Dan diesel Sua resposta Questão 11 de 30 Correta A velocidade mínima não pode ser inferior a Clear 40 km por hora Clear 20 km por hora Clear 1 terço da velocidade máxima regulamentada para a via Dan 2 da velocidade máxima Regulamentada para a via Sua resposta Questão 12 de 30 Correta A placa abaixo significa Questão 13 de 30 Clear bifurcação em cruz Clear entroncamento Dan cruzamento de vias Sua resposta Clear interseção de vias Correta São vias rurais Clear vias de trânsito rápido Dan rodovias e estradas Sua resposta Clear vias locais e coletoras Clear estradas e vias preferenciais Questão 14 de 30 Correta A placa abaixo significa Clear peso bruto total máximo proibido Clear peso bruto total mínimo permitido Clear peso bruto permitido Dan peso bruto total máximo permitido Sua resposta Questão 15 de 30 Incorreta Os rótulos de risco com o título MOP são usados nos veículos Destinados ao transporte de Clear produtos artesanais Clear cargas indivisíveis Sua resposta Clear cargas perecíveis Dan produtos perigosos Questão 16 de 30 Correta É obrigatório o uso do cinto de segurança Para condutor e passageiros Em todas as vias do território nacional Salvo em situações regulamentadas Dan pelo CONTRAN Sua resposta Clear pelo sistema nacional de trânsito Clear pelo CETRAN Clear nenhuma das alternativas Questão 17 de 30 Correta A competência para poder autorizar A circulação de bicicletas No sentido contrário ao fluxo Dos veículos automotores É Clear do CONTRAN Clear do CETRAN Andando a autoridade de trânsito Com circunscrição sobre a via Sua resposta Clear da polícia rodoviária Questão 18 de 30 Incorreta O procedimento correto Em um declive acentuado É Clear utilizar o ponto morto Da utilizar a mesma marcha Que seria necessária No caso de um declive acentuado Clear testar o acelerador E desengrenar o veículo Sua resposta Clear desligar o motor do veículo Questão 19 de 30 Correta Para habilitar-se na categoria D O candidato deverá ser Clear maior de 18 anos Clear penalmente imputável Não importando sua idade Clear menor de 21 anos Clear maior de 21 anos Sua resposta Questão 20 de 30 Correta O presidente do CETRAN É nomeado Clear pelo ministro dos transportes Clear pelo governador do estado Sua resposta Clear pelo presidente da república Clear pela câmara dos deputados Questão 21 de 30 Questão 22 de 30 Correta Entre as técnicas de direção defensiva Estão agrupados cinco elementos básicos Dão conhecimento Atenção Previsão Habilidade E ação Sua resposta Clear atenção Habilidade Experiência de dois anos Segurança e prudência Clear habilidade Ação Prudência Conhecimentos técnicos De acordo com o artigo 13 do Código de Trânsito Brasileiro É órgão técnico vinculado ao CONTRAN Clear o detran Dan as câmaras temáticas Clear o CETRAN Sua resposta Clear a jari Questão 23 de 30 Incorreta O julgamento dos recursos interpostos pelos infratores Compete Clear ao CONTRAN Clear ao CETRAN Clear ao CONTRAN Diff Sua resposta Dan a jari Questão 24 de 30 Questão 25 de 30 Incorreta Tempo de reação É aquele que transcorre entre Clear o pisar no freio E a imobilização total do veículo Clear o acionar a embreagem E o freio Dan a visualização do perigo E o pisar no freio Clear a percepção do perigo E a parada Sua resposta Incorreta O órgão responsável pela regulamentação Dos padrões da qualidade do areu Dan CONAMA Clear Proconve Clear Detran Clear Ministério da Saúde Sua resposta Questão 26 de 30 Correta Parar o veículo Sobre a faixa de pedestres Na mudança de sinal luminoso É infração de trânsito de natureza Clear leve Dan média Sua resposta Clear grave Clear gravíssima Questão 27 de 30 Questão 28 de 30 Correta Em dias de chuva Com a pista escorregadia A distância de segurança Entre dois veículos Deverá ser de Dan 4 segundos Sua resposta Clear 2 segundos Clear 6 segundos Clear 10 segundos Correta A sigla SAMU significa Clear Serviço de Atendimento Médico Urbano Clear Serviço de Auxílio Médico de Urgência Clear Serviço de Auxílio Móvel Ao usuário Dan Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Sua resposta Questão 29 de 30 Correta Aos veículos reprovados Na inspeção de segurança E na demissão de gases poluentes E ruídos Será aplicada Clear muta Clear apreensão do veículo Clear recolhimento do veículo Da medida administrativa de retenção Sua resposta Questão 30 de 30 Clear 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 Clear